Meu Deus, os mortos que andam, que nos seguem os passos e não falam, aparecem no bar, no teatro, na biblioteca, não nos fitam, não nos interrogam, não descobram nada, acompanham, fiscalizam o nosso caminho e jeito de caminhar, nossa incómoda sensação de estar vivos e sentir que nos seguem, nos cercam, imprescritíveis e não falam.